Vem quanta alegria Vem latina neste ano atrás Vem a cordeira acompanhando o mar Vem se até o colina se juntar Pra se cantar Vem quanta alegria Vem quanta alegria Vem se cantar Na nossa bandeira Mão companheira se juntar Tá feliz morrendo a nesta e docejar Vem gentil latina neste ano atrás Vem a cordeira acompanhando o mar Vem se até o colina se juntar Pra se cantar Pra se cantar Uma flor de um solzão Não virá nascer um anão Chegada no tempo Plantado na mente Que sente cantar O meu cantar Vem quanta alegria Vem quanta alegria Vem a colchieira acompanhando o mar Desce até o colina sem andar Pra se cantar Pra se cantar